Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, na aula de ciências, nós vamos fazer uma pequena revisão a respeito da matéria que vimos em sala. Somos iguais ou diferentes? Até já! Vamos lá, meus amores! Na página 2 da matéria de ciências, nós podemos ver esta imagem aí. É uma obra de arte criada por uma artista brasileira chamada Luciana Mariano. Essas crianças representadas na obra são todas iguais? Nós fizemos em sala, atividade, nós pintamos aí característica das crianças e a gente sabe que ser amigo é respeitar as diferenças um do outro. Pequenas atitudes, grandes diferenças. Todos nós somos seres humanos, mas bem diferentes. Branco, preto, vermelho, todos são gente. Cada um na sua. Isto não faz mal. Diversidade é que é legal. Somos especiais no mundo que Deus criou. As pessoas não são iguais. Elas são bem diferentes, mas todas são especiais. Nossas características. Nós somos parecidos uns com os outros em muitas coisas. Por exemplo, nós nascemos, crescemos, morremos. Também respiramos, precisamos de comida e de descanso. Somos todos seres vivos. Os seres vivos têm ciclo de vida. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. E necessitam de alimento e água. Nesse momento, é importante vocês saberem que fazemos parte do grupo de seres vivos, mas que somos seres humanos, ok? Muitas vezes, nós podemos ser parecidos fisicamente com os nossos pais, tios ou irmãos, mas ninguém é igual a ninguém. Os filhos nem sempre são parecidos com os pais. Muitas vezes, se parecem com um tio, com uma tia. Muitas crianças não moram com os pais, e sim com outros adultos, que são responsáveis por sua educação, sua saúde e seu bem-estar. Olha só que foto mais fofinha. Desde que nascemos, apresentamos características que nos diferem dos demais seres humanos. E com o tempo, essa diferença se torna ainda maiores. O que nos diferenciam uns dos outros são a nossa voz, o formato do nosso rosto, a cor e o formato dos olhos, a nossa altura e a cor da nossa pele. Olá, meus amores. Então, por hoje é só. Deu para entender aí um pouquinho da nossa revisão que nós fizemos em sala? E olha quem está com saudade de vocês, o Ed. Beijo para vocês, saudades. E olha quem está com saudade de vocês.